Um casal foi preso por tráfico de drogas no interior do estado. A prisão foi feita ontem, por volta das 7 da noite, por homens da Polícia Rodoviária Estadual. A abordagem aconteceu no município de Indiaroba. O casal levava 2 quilos de maconha e seguia para Salvador. Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Estância. Já iam curtir o carnaval, né? Puxando aí o baseado. Mas aqui a polícia trabalha, meu amigo. E não tem esse negócio não. Está levando o que não presta, recolhe e é preso.